Copacabana Palace, esse é um marco dos grandes shows no Rio de Janeiro, porque aqui ficaram hospedados nada mais nada menos do que Rolling Stones, Marilyn Monroe, entre outras pessoas, Frank Sinatra, Rod Stewart, Sting e muitos outros, se eu for citar aqui pra vocês, além de Gisele Bündchen, que vive aqui no Copacabana Palace, ela vem pro Brasil, ela fica aqui. E essa aqui tá sendo a residência de Cláudia Leite nas últimas semanas aqui no Rio de Janeiro, por quê? Claudinha tá lá dando entrevista pra imprensa, os pais estão aqui, o Márcio, que é o marido, também tá aqui, porque do lado de lá, se você for ver, está o palco do mega show que vai lotar a praia de Copacabana. E hoje, sexta-feira, pra você ter uma ideia do que tá rolando, aconteceu a coletiva de imprensa e Cláudia conversou com todo mundo e tirou todas as dúvidas, mas o mais bacana está por vir. Uma coisa muito especial pra nós do Atualismo e pra você que tá aí em casa, então curte só, não saia daí, extravasa. Imprensa toda reunida e chega ela, a estrela das areias de Copacabana. Primeiro, uma pausa para as fotos e depois, uma conversa franca com os jornalistas. Eu, honestamente, tô tão envolvida com o projeto do show, porque é muita informação. Coreografia, letra de música nova e são 24 músicas. A forma das músicas, a gente rearranjou todas. É tudo releitura, nada vai estar exatamente como foi antes. E eu fiz questão de colocar o dedo em tudo, porque eu não fiquei muito ligada nisso. Eu tenho um blog que eu escrevo pra galera, me dá lá. E eu vou escrever lá esses dias. Aliás, antes de ontem eu comecei a escrever, escrevi um milhão de linhas lá. Quando eu acabei, eu bati no fio, meu computador tava sem bateria. Bati no fio, a pa, perdi tudo que eu tinha escrito. Só que já era o quarto da manhã, aí eu dormi com o momento daquilo. Que massa isso. A gente ganhar todos esses troféus aqui, num momento tão importante de mudança. Eu pensei nisso esses dias. Eu acho que foi marcante, tornou memorável a transição toda. E me fez explodir de felicidade, sabe? Eu sou internauta. Eu sou. Às vezes eu preciso dormir e tô na internet. Às vezes eu preciso comer e tô na internet. É um problema isso. Se eu votei, claro que votei em mim, próprio. Claro. E votei algumas vezes, assim, acho que eu fiquei com ler no final. Votei em mim e pedi pra minha família inteira votar. Votei em escritório pra votar também. Entrou na internet, pode votar. Claro. Primeiro eu quero deixar claro que não existe nenhuma intriga, nenhuma rixa entre mim e Vete. Nós somos pessoas que nos damos muito bem. Que todas as vezes que nos encontramos, celebramos o fato de estarmos juntas. Apesar de não sermos amigas íntimas, porque eu tenho poucos amigos e ela também deve ter poucos amigos. Principalmente porque a gente viaja muito, não tem aquela coisa de uma tá no mesmo... Eu praticamente não vejo minha família, meu pai, minha mãe, então não é porque eu não quero ser amiga dela, nem porque ela não quer ser minha amiga. Porque a gente é colega e a gente se dá muito bem como colega. A gente se respeita muito e se gosta, se curte. Nunca briguei com a Ivete. Nunca vi nenhuma manifestação que não fosse carinhosa dela com relação a mim. E eu queria falar disso, sabe? Agora, as comparações são inevitáveis. Eu sou baiana, eu sou espontânea, Ivete é espontânea e é baiana também. E a gente canta em trio elétrico. Para cantar em trio elétrico, você tem que ter o tipo de voz forte. Eu tenho 10 anos a menos de estrada que a Ivete. Ela está há muito mais tempo no sucesso. É natural que eu chegue depois e seja comparada a alguém. Então, para mim, é motivo de lisonja ser comparada a ela, que é uma grande cantora, uma mulher incrível, a quem eu tenho admiração, por quem eu tenho admiração. E não estou preparada para isso, não. Estou preparada para outras coisas, sabe? Mas se vier para mim, vai continuar sendo do jeito que está. O sonho continua latente em mim. Mas eu vou ter que cuidar da minha carreira, por enquanto. Porque é um momento que eu quero aproveitar intensamente. Eu sonho ter filho. Eu sou louca por criança. Pensa em uma pessoa doida por criança. Hum, sou eu. Paro tudo, às vezes me atrasa. Quando vem uma coisa assim no meu lado e fala Caldinha Leite, Caldinha Leite. Aí é coisa de louco ouvir isso, né? Não tem melhor demonstração de carinho, atenção que você possa receber de alguém do que de uma criança, sabe? E meu marido também é louco, porque assim ele fala direto Pô, já pensou quando vier neninho? Já pensou quando vier? Aí a gente fica pensando em nome, a gente se namora e fala Ô meu Deus, opa aqui. E quando vem uma fotografia de um menininho assim na revista e fala Ó, vai ser assim, não sei o quê. Mas só que eu estou com muita sede de aproveitar isso que está aí fora, sabe? Então eu vou esperar mais um tempinho e está entregue a Deus já. E lá fora, a Cláudia já foi recepcionada por um grupo de fãs que já estava à espera dela e das pulseirinhas de VIP. A minha primeira fã ali, ó gente. Qual delas que é? Aqui, ó. Ela é de Mossoró, Rio Grande do Norte. Você está onde aqui? Vai aparecer em Léon Lobo, viu? Minha pulguinha me contou. Também estou feliz, eu te amo. Esse que é o presente maior que você tem, né? E um milhão de pessoas, de repente, podem notar a praia. E aí, cara, o coração vai subir. Ó, e se fossem, sei lá, 50, se tivessem eles aqui, eu botava um som aqui agora e fazia um show para eles. O que é mais importante, como você falou, é isso aí mesmo. O amor que as pessoas têm, eles que me votam em mim para que eu ganhe os troféus todos que eu ganhei, que a minha banda ganhou. Eles é que... Eles é que extravasam, na verdade, porque quando a gente ama alguém, a gente quer que essa pessoa prospere, né? Cada vez mais. É isso que eles fazem comigo, eles querem me ver vencendo tudo. Não existe nada melhor que isso, não. Esse acompanhamento, esse amor gratuito, assim. A gente está na realidade onde grandes estrelas se hospedaram com o Rolling Stone, que fez um show aqui, os Rolling Stones, enfim. E agora chegou a sua vez. Aí você olha o palco daqui, está rolando mesmo, está acontecendo? É aquela coisa, puxa, será? Ainda tem aquela dúvida? Não. Eu tenho certeza aí do que está acontecendo, mas é uma certeza consciente, assim. Não é aquela coisa que, Ah, eu sou o Máximo, estou no quarto do Sting, que é o quarto que Sting ficou, é. Aí eu estou no quarto de Rod Stewart, não. Eu penso assim, pô, Deus, o seu é muito bom demais. Porque quando a gente tem contato com ele, a gente pede um pouquinho, só que ele dá muito, um enxurrada de coisas, sabe? Eu tenho essa certeza de que quando eu estiver, sempre que eu estiver conectada com Deus, todas as outras coisas me serão acrescentadas, sabe? É muito, muito evidente isso na minha vida. Sempre foi assim, eu já não tive tanta condição financeira, já passei por certas dificuldades, mas eu nunca na minha vida me vi feliz. E essa certeza eu tenho, porque Deus existe. E o povo diz que eu estou crente. Ah, agora é crente ela, não sei o quê. Só fala em Deus, é chato. Pra que é isso ficar falando em Deus? Eu falo mesmo, porque a coisa mais evidente que tem na minha vida é o fato de que Deus dá tudo o que a gente quer, independente de ser material. O espiritual ainda é melhor ainda, a recompensa espiritual é melhor ainda. Para o pai e a mãe dela, seu Cláudio e Dona Ilna, sentimento de dever cumprido. É coisa de Deus mesmo, né? Ele prepara a gente pra essas coisas. No início a gente se emocionava muito mais do que agora, porque agora a gente meio que se acostumou com esse assédio todo, com a fama dela e tudo mais. Mas é sempre emocionante, sempre. A gente está praticamente preparado pra isso, viu? Que gratificante, né? O que a Cláudia tem, que eu acho que as pessoas ainda não conheceram na Cláudia, ou ela é isso aí mesmo e pronto. Cláudia é exatamente isso aí. Sempre foi? Sempre, sempre, sempre. Cláudia sempre foi isso e vai ser isso a vida inteira, sabe? De longe, Márcio Pedreiras observa. Ele também é responsável pelo show e idealizador. A gente queria fazer uma coisa única. Quer dizer, se não tivesse acontecido aqui no Brasil ainda, eu acho que realmente a produção está... Eu acho, não, eu tenho certeza que a produção foi grande. A gente chegar lá daqui, ele já assusta. Se você chegar lá embaixo, ele assusta mais ainda. E... Mas é isso aí. Tem que esperar chegar. Tem que pensar grande mesmo, tem que pensar pra frente, tentar fazer mais e mais. E o que a gente conseguir fazer, está valendo. Além de estar produzindo, ele é também o queridinho da sogra e do sogro. E eu acreditava assim, ó. Quando o Cláudia entrar numa igreja pra casar, ela está casando exatamente com o homem que Deus mandou. Então, a Márcio é o homem. Realmente é um detalhe. Eu disse pra ela que você vai casar uma vez só. É, porque tem essa coisa de artista, né? Ter dois, três... É um só e pronto. Nossa relação é fantástica. Não tenho nada a falar deles. Só coisa boa. São pessoas maravilhosas. Essa família de Cláudia realmente é maravilhosa. E... Foi Deus. Foi Deus que me botou ela na minha vida. Eu na vida dela. E... Ela está perfeita. Ela falou que não vai ter... Que essa coisa de artista que casa muito, acabou. Parou aqui. Casar é só uma vez. Não consigo casar mais de uma vez. É coisa de gente que não se empreendeu ainda. Obrigada a você. Sucesso. Que Deus traga saúde, alegria e felicidade pra Leão. Uhul! A batalha da galera está ligada na banda de povo do prédio já. Melhor do que banda de povo. Pô, está igual. É o mesmo clima aqui. Estou no Rio de Janeiro. Você está aqui comigo. Para onde você está? Onde você está? Obrigada. Estou muito feliz, muito feliz. Obrigada. Libera e joga tudo. Pua, pua, pua. Ei!